Então, esse último grupo aqui é o Probabilistic Graphical Models. Sigla bem comum para esse cara, PGM. Ele é uma metodologia para a gente tentar definir uma probabilidade, mas esses caras aqui tentam olhar as relações por meio de uma relação, como se fosse um grafo. Então, a motivação aqui é a seguinte. Imagine que eu quero calcular qual é a probabilidade de uma pessoa qualquer, um ômega aqui, ter, sei lá, câncer de pulmão. Vou chamar de CP aqui, dado uma série de medidas que eu faço para esse cara aqui. Então, do ponto de vista geral, é a mesma pergunta que a gente está fazendo, só vou tentar responder ela de uma outra maneira, que é olhar um grafo. O que diz esse grafo? Então, eu quero determinar qual é a probabilidade de uma pessoa ter câncer de pulmão, mas eu vou olhar uma série de features aqui, ou inter-relações, que também são probabilidades. Por exemplo, essa pessoa fumava, tinha pressão alta, tinha algum problema de coração, tinha, sei lá, problema com alergia, bronquite, enfim, eu vou olhar uma série de relações aqui, depois eu vou explicar melhor como que essas relações são geradas, né? E aí eu posso responder perguntas desse tipo, né? Qual era a probabilidade dessa pessoa ter câncer de pulmão? Ou, dado que eu observei que ela estava com tosse, qual era a probabilidade daquilo ser, né, uma bronquite ou um câncer de pulmão? Ou uma alergia, sei lá, né? Posso estabelecer relações super complexas aqui, né? Vou fazer perguntas até mais absurdas, né? Qual que é, sei lá, a probabilidade de uma pessoa estar com a temperatura alta corporal, dado que ela tem problema cardíaco? Pode até não ter nada a ver, assim, mas esse tipo de pergunta, a gente pode responder com essa, com esse tipo de inter-relação, né? Então, quando a gente constrói um grafo, isso aqui vocês já vão ver que é tudo probabilidade, né? Todas essas nós do grafo estão relacionadas com probabilidade, a gente pode construir modelos super complexos, né? E colocar inter-relações aqui bastante complexas, de tal maneira que a gente consegue inverter qualquer tipo de probabilidade, né? Então, pelo fato da gente poder inverter e responder qualquer tipo de probabilidade com esses grafos aqui, né? É que eles se chamam redes Bayesianas, né? Então, existe uma relação de causalidade, alguma coisa depende de alguma coisa, aqui, normalmente, que é indicado por uma seta, né? Se for uma rede Bayesiana, né? E aí, essas inter-relações aqui, elas permitem a gente escrever equações de probabilidade como essa que está colocada aqui, né? Ou qualquer outra, na verdade, né? Então, no fim das contas, o que a gente está modelando também é uma espécie de uma PDF, não diretamente, né? Mas é uma distribuição de várias variáveis aí que se inter-relacionam, né? Existem dois modelos principais desses PGMs aqui, né? Que são as redes Bayesianas e os modelos de Markov, né? A rede Bayesiana tem essa causalidade aqui, né? Tem esse direcionamento aqui, né? Os modelos de Markov não têm. Eu vou falar um pouquinho mais sobre redes Bayesianas e um tipo especial de rede Bayesiana que é bem usual, que é chamado Hidden Markov Model. Apesar de ele ter o nome de Markov aqui no meio, ele é mais uma rede Bayesiana mesmo, né? Esse cara aqui, infelizmente, não vai dar tempo de eu falar desse tipo de rede aqui. Mas a boa parte do que eu falar hoje aqui se estende, então dá para entender, tá? Então, como que é uma rede Bayesiana? Então, é um grafo, né? A gente diz que é um grafo cíclico e direcionado, né? Tem setas aqui que apontam uma relação de causalidade, de uma coisa que está condicionada à outra, né? Nesse grafo, cada nó do grafo, ele tem uma tabela, né? Essa tabela é uma probabilidade, esse é o tipo mais geral de rede Bayesiana que existe, então é uma probabilidade. Então, essa probabilidade, normalmente ela está relacionada, é uma variável, em geral, binária. Não precisa ser, mas em geral é binária. Eu vou só analisar casos binários aqui, que é mais fácil, tá? Então, é a probabilidade daquela variável ser verdadeira ou falsa. Então, em cada nó eu vou ter uma tabela. Essa tabela vai dizer o seguinte, qual é a probabilidade daquela variável ser verdadeira? Se nada causa ela, se não existe uma condicionalidade, ela não depende de nada, então é só ela aqui, né? Se existe uma seta, então existe uma condicionalidade, por exemplo, tem uma seta daqui para cá, então essa variável J aqui, para ela ser verdadeira, né? Ela depende de A, então A pode ser verdadeira ou falso, então tem uma tabela aqui que tem mais posições, né? Às vezes essa tabela mostra os dois casos aqui, né? De ser verdadeiro ou falso, né? Mas como essa soma tem que ser um, então basta eu representar um e o outro, e se eu quiser eu faço um menos ele para obter, né? Então, às vezes ela é um pouquinho mais compactada, às vezes apresenta ali o verdadeiro e o falso, mas a interpretação é a mesma. Então, cada nó vai ter o seu... a sua tabela, né? Se só tem a variável ali, é só uma posição ou duas daquela tabela, né? Se ela depende de outras coisas, aí a tabela aumenta, né? Então, por exemplo, aqui, essa variável alarme depende de E e depende de B, né? Que é terremoto e roubo aqui, né? Não sei exatamente como traduzir esse negócio aqui, mas enfim, eu não quero analisar semanticamente, isso aqui eu vou fazer um exemplo mais simples, porque isso aqui é meio complicadinho, eu estou só apresentando a definição. E aí, esse cara depende de duas variáveis, E e B. E e B, né? Então, podem ter... É uma tabela que depende de quatro diferentes possibilidades, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso e tal. E para A ser verdadeiro, cada uma delas tem um valor de probabilidade. Então, é 70%, 1% e assim sucessivamente. Ah, mas eu quero saber qual é a probabilidade de A ser falso, dado que B é igual a true e E é igual a true. Então, eu não tenho A igual a falso aqui, ó. Por quê? Porque esse cara aqui estaria, né? Se eu quisesse completar essa tabela, para o A igual a falso, que seria o complemento para 1 dessa linha. A soma nas, na linha, tem que dar 1. Então, se o B é true e E é true, para o A ser falso, esse outro cara aqui seria 30%. Então, aqui nessa posição da tabela, teria 0.3 ou 30%. Então, a soma sempre na linha aqui tem que ser unitária. Por isso que a gente, às vezes, representa só metade dessa tabela. E um detalhe é o seguinte, né? Numa rede Bayesiana, um nó, ele depende só do que a gente chama dos nós pais aqui, né? E de mais nada. Então, se ele não tem nenhuma dependência, essa dependência não aparece aqui na rede Bayesiana, né? Só quando existe essa dependência direta. Então, esse cara depende de A, vai aparecer A aqui. Esse cara aqui depende de A, vai aparecer A aqui. Esse depende de E e B, aparece o E e o B aqui. Então, essa tabela de probabilidades aqui da rede Bayesiana é sempre dada com essa estrutura aí, né? Existem duas formas de você representar a probabilidade, que é a probabilidade conjunta desses dados, né? O que seria a probabilidade conjunta? É a probabilidade de B e todas as variáveis, né? B, E, A, M e J, né? Essa probabilidade conjunta que diz assim, como que todas essas variáveis se relacionam entre elas, né? Para que eu possa, né, fazer o que, analisar o que acontece com um, o que acontece com outro e tal, né? E responder todas aquelas perguntas que eu falei aqui, para poder analisar esse grafo de maneira completa, né? A gente pode representar ele de uma maneira condensada, comprimida, né? Ao invés de representar uma probabilidade conjunta, completa, né? A gente pode representar ele de maneira resumida, né? E como que funciona isso para uma rede Bayesiana? Então, a rede Bayesiana tem esse pressuposto aqui, ó. Que uma variável, ela é completamente independente dos seus antecessores, né? Ancestrais, aqui, vamos colocar nessa relação familiar, né? Ancestrais dados os pais. Então, por exemplo, se eu sei que a alarme tem essa relação com o terremoto e essa relação com essa variável B aqui, eu não preciso saber mais nada do que tem para trás, se eventualmente tivesse alguma coisa para trás, tá? Então, o P de A, ele depende só de B e de E, tá? O P de M depende só de A, só da setinha que aponta para ele aqui. O P de J depende só de A também, tá? Esse cara aqui não depende de ninguém, então ele aparece sozinho aqui, ó, é só P de B. E o E, mesma coisa. Então, se eu quiser escrever essa probabilidade conjunta, eu posso aproveitar essas relações de causalidade que existem no grafo da rede Bayesiana e dizer que essa rede aqui, ela vai ser dada, então, por uma probabilidade P de B, vezes P de E, vezes P de A dado B e E, P de J dado A, e P de M dado A. Então, eu posso reescrever essa probabilidade conjunta, e aí, quando eu quiser analisar o que acontece de uma variável influenciando a outra e tal, eu só escrever dessa maneira que está aqui. são coisas equivalentes. Em geral, essa probabilidade, quando eu faço essa conversão aqui, ela reduz bastante aqui o número de situações que eu preciso analisar. Então, por exemplo, se eu estivesse analisando a probabilidade conjunta de todas essas variáveis aqui, binárias, vamos supor que eu tenho quatro variáveis, e o meu grafo é dado por essas quatro variáveis aqui. se está com nuvens, com a probabilidade de chuva, e depois eu quero analisar lá uma grama molhada ou seca, enfim. Então, eu tenho quatro variáveis, não interessa muito a interrelação, eu só quero mostrar a diferença entre eu olhar a probabilidade conjunta de todo mundo aqui, então, eu precisaria ter para essas quatro variáveis todos os estados possíveis, e determinar uma probabilidade para cada um desses caras aqui. Qual que é a probabilidade de WC1 dado que C, S e R são zero? Essa probabilidade aqui é zero. Então, eu precisaria 15 variáveis, por que 15? Porque aqui seriam 16 possibilidades, mas como a soma tem que dar 1, eu preciso guardar só 15, e a última eu não guardo. Então, eu precisaria de 15 variáveis aqui para determinar todas as situações. Quando eu uso essa representação comprimida aqui, o S depende só do C, C não depende de ninguém, então é P de C, P de S dado C, R depende de C, então é P de R dado C, e o W depende de S e R, então é P de W dado S e R. Então, o que acontece aqui? Para cada nó eu vou ter uma tabela, que tem o seu falso e o seu verdadeiro. Não precisaria representar o verdadeiro, já que um menos o outro vai dar, só é binário aqui, não precisaria de metade dessa tabela para cada caso. Então, poderia arrancar fora todos os caras aqui que são verdadeiros, e simplesmente fazer a conta de um menos ele para obter essa informação. Então, o P de C tem dois possíveis valores, é uma variável binária, não depende de ninguém. O S depende de C, então o C aparece aqui, se ele for verdadeiro ou falso, ele muda a interpretação do S. Então, eu precisaria aqui de uma variável para esse cara, duas aqui, duas aqui, quatro aqui, na soma isso aqui dá nove. Então, eu precisaria aqui de nove variáveis para guardar todas as inter-relações, compactando, aproveitando o inter-relacionamento do grafo, nessa forma fatorada aqui, ou se eu fosse representar de forma conjunta, eu precisaria de quinze. Então, ela é uma representação mais compacta. Então, em geral, quando eu falo de redes Bayesianas, eu estou sempre falando desse tipo de representação aqui, e não dessa da esquerda. Tá, mas beleza. Então, vamos supor que a gente tem uma rede Bayesianas, alguém construiu ela, para nós. A gente sabe quanto que vale a tabela dela em cada nó, a gente sabe as inter-relações do nó. Depois eu vou falar mais para vocês que nem sempre a gente pode partir desse pressuposto. Como que eu respondo aquelas perguntas que eu comecei, que eu no início falei? Por exemplo, qual que é a probabilidade, nesse caso aqui, probabilidade de ter chovido? Então, R igual a T, né? Por exemplo, dado que eu observei que o C é... sei lá, que o C era falso. Aqui não faz muita diferença, porque é meio para os dois. Então, olhando para esse grafo aqui, como que eu faço essa inferência? Como que eu computo essa inferência? Ou qualquer outra relação mais maluca, né? Qual que é a probabilidade de estar nublado, dado que a grama está molhada? Estou invertendo uma probabilidade e fazendo uma pergunta bem maluca aqui. Às vezes até nem tem sentido, né? Mas eu poderia fazer isso e poderia obter qualquer tipo de inter-relação aqui para um grafo como esse. Então, o que que é... do ponto de vista de reconhecimento de padrões, uma rede Bayesiana? Ela é dividida em duas partes. Uma... Três, na verdade. Vou colocar três aqui, que é o mais geral. Uma, eu preciso definir qual é a estrutura desse grafo. Então, como que as variáveis se inter-relacionam? Eu preciso saber quais são as variáveis do meu problema. Preciso definir essa estrutura. Eu preciso definir quanto que valem os parâmetros, né? Ou seja, a tabela ali, né? Como que eu monto essa tabela? Quanto que eu coloco de probabilidade aqui? E por último, eu preciso fazer a inferência. Eu estou fazendo de trás para frente, estou começando por aqui, usando, né? Uma... uma rede Bayesiana já pronta, treinada, digamos assim, né? Para depois falar um pouquinho sobre isso aqui, que essas duas coisas aqui são bem complicadinhas, tá? Mas basicamente elas dependem de dados, né? A estrutura depende, às vezes, de um especialista, né? Definir melhor essa estrutura e os parâmetros basicamente de coletar dados, tá? Mas vamos começar com a inferência aqui, tá? Vamos começar com essa... com essa parte final, tá? Então, o que tem na inferência? Eu quero responder perguntas, né? Desse tipo aqui que eu falei ou qualquer outro tipo, né? E ao invés de eu usar probabilidade conjunta, eu vou usar essa probabilidade fatorada que já leva em conta essas inter-relações. Então, o C não depende de ninguém e vira P de C, P de S dá do C ali por causa dessa relação, R dá do C também, e o W depende de S e R, então, tá aqui a minha relação aí dessa coisa compactada, tá? Então, se eu quiser determinar quem é P de C, P de C ali é meio para cada caso, então, é 50% de estar nublado, 50% de estar sem nuvem, né? Se eu quiser uma informação tipo P de S dado que C é igual a 1, isso também eu posso olhar direto na tabela aqui, ó. P de S, tá, deixa eu pegar aqui, C vale 1, então, C é verdadeiro, tá aqui, ó. Ele pode ser 90% falso, 10% verdadeiro, então, tá aqui uma informação. Se eu quiser saber qual que é a probabilidade de S ser igual a 1, dado que o C é igual a 1, 90%, direto, tá fácil esse aí. Nem preciso usar toda essa parafernália que tá aqui. Ah, se eu quero saber... Ah, tá, só lembrando que se soma, então, na linha aqui tem que dar 1. Se eu quiser a probabilidade de W dado S e R, por exemplo, se o S vale 0 e o R dá 1, 0 e 1 eu tô nessa linha aqui, ó. Então, se eu quiser saber a probabilidade dele ser falso, 10% verdadeiro 90. Então, aqui é rápido, é direto, né? Agora, perguntas como qual que é a probabilidade de S ser 1 é uma coisa que é um pouco mais complexa, né? Então, como que eu respondo perguntas desse tipo aqui que não são diretas como essa que eu mostrei aqui ou essa que eu mostrei aqui, enfim, né? Como que eu respondo a pergunta qual que é a probabilidade do S ser 1, dele ser verdadeiro? Eu não falei mais nada fora isso, né? Qual que é a probabilidade desse cara ser 1, né? Então, pra isso, em geral, a gente usa a relação completa da rede Bayesian. Então, aqui tá a joint probability, né? Que a gente vai evitar usar ela, né? E aqui tá a joint probability que é igual a isso aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse negócio aqui, né? E se eu quero saber qual que é a probabilidade de uma variável ter um determinado valor, eu uso aquela regra lá que eu falei pra vocês quando a gente falou de aprendizado de teorema de Bayes lá no começo, né? Que é a regra da marginalização. Então, eu vou marginalizar as demais variáveis. Ou seja, eu somo elas quando eu somo todas as possibilidades de marginalização de uma variável, eu obtenho só a variável que sobra. Então, eu tô somando em relação a CRW. CRW, esse negócio depende de CRW e S, né? Então, quando eu somo em relação a todos esses outros caras aqui, eu, como se eu estivesse tirando eles fora e deixando só o S. Então, eu quero saber a probabilidade do S ser igual a 1. Eu vou fazer a soma de todo mundo aqui dessa probabilidade fatorada aqui, né? Então, essa aqui já leva em consideração o grafo. E eu já tô substituindo aqui o que me interessa que é o S ser igual a 1. E aí, como é que eu resolvo isso? Bom, só somar esse negócio aí. Então, é pegar todas as possibilidades true e false do C, true e false do R, true e false do W, e ir somando tudo isso daqui, sendo que cada valor eu vou tirando ele exatamente aqui do meu grafo, né? Então, eu iria somando aqui, ó, começando com C0, S1, né? S vai ser sempre 1, né? Porque tá fixado na pergunta isso. C0, R0 e W0. Da onde que eu tiro esses valores aqui, ó? P de C igual a 0. P de C igual a 0 tá aqui, ó. C igual a 0, 50%. Ah, P de, é... sei lá, W igual a 0, dado que S é 1 e R é 0. W igual a 0, dado que o S é 1 e o R é 0. Tá aqui, ó. Essa linha aqui. 0, 1. E aí eu vou simplesmente substituindo esse negócio aqui, né? Somando parte a parte e aí, é... obtenho um valor final aqui pra essa pergunta. Essa é uma forma de fazer essa... essa... obter essa resposta, tá? Alguém consegue enxergar algum problema nessa abordagem, hein? Vocês acham que isso é fácil de fazer? Algum problema de escala? Talvez o tamanho do grafo, né, professor? Quanto maior o grafo, mais difícil fica. Exatamente, né? Porque a gente tem que somar sempre pares, né? Aqui, ó. De situações, né? Então, se eu tiver 100 variáveis, mil variáveis, essa soma aqui começa a ficar extremamente complexa, né? Longa, né? É um ford dentro de um ford dentro de um ford e tal. Daqui a pouco isso aí explode em termos exponenciais, inclusive, né? Então, é... a encrenca aqui é como fazer essa soma de uma maneira eficiente pra um grafo com muitas variáveis, né? Então, existem redes baseianas aí com um número enorme de variáveis, né? Eu até deixei aqui uma coisa que eu acho que é legal. Passei meio rápido sobre ela. Deixa eu voltar aqui. É esse aplicativo de um pessoal da USP lá. É... Que é uma forma de você montar uma rede dessa num aplicativo, né? Você define as tabelas ali e tal. e se você quiser checar algumas coisas, ele... Ele mostra, né? E aí, aqui, dá pra... Dá pra você ver bem se você quiser fazer a conta desse jeito meio tosco que eu tô mostrando aqui, né? Com esse... Nesse estilo de conta aqui. É... Num caso com uma rede maior, assim, você já vê que ele demora bastante tempo pra convergir ali, né? Esse somatório, né? Então, se alguém tiver interesse aí com essas redes baseianas e quiser estudar, aprender um pouquinho mais, fazer essas contas e dar uma olhada aí em algumas relações, eu sugiro dar uma olhada nesse aplicativo que ele ajuda bastante a entender o que está acontecendo, tá? Mas, na prática, então, o lance é o seguinte, né? A gente não vai usar esse tipo de somatório, a gente vai aproveitar um esquema chamado eliminação de variáveis ou programação dinâmica aqui, né? Que é aproveitar algumas relações desse fato de que o somatório em muitos casos aqui pra uma linha inteira ele é 1, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse somatório de todas essas três variáveis aqui, ó, e aí o que eu vou começar fazendo é o seguinte, ó, que depende de W é só esse cara aqui, ó, é esse cara aqui, só esse cara aqui depende de W. Então, eu vou pegar esse somatório e vou jogar ele pra cá, já que o resto da galera aqui não depende de W, tô tirando ele pra fora, ó, e daí eu vou olhar só pra ele aqui, então eu tô somando pra todas as condições de W, dado que o S é 1, então eu sei que o S é 1, ó, o S é 1 nesse caso aqui, o S é 1 nesse caso aqui, né? Então eu vou somar pra todas as possibilidades de W, inclusive eu tô somando pra todas as possibilidades de R também, então isso aqui vai contemplar todas as condições de R, né? Então se o R é falso, essa soma nessa linha aqui dá 1, se o R é verdadeiro, a soma nessa linha aqui também dá 1. Então independente do valor de R, tá? Independente do quanto esse cara for assumir, essa soma aqui vai ser sempre 1, porque eu tô olhando ou pra uma linha ou pra outra. Então se essa soma vai ser sempre 1, esse aqui, como tá multiplicando, cai fora, né? Não interessa. E aí eu posso também continuar essa análise, ó, aqui, só esse último cara depende de R, então eu posso jogar esse somatório pra lá e olhar pra cá, ó, somatório em relação a R, dado C. Então as condições, a somatória de R, dado C. Então, se o C for falso, somatório pra todas as condições de R, é 1. Se o C for verdadeiro, o somatório pra todas as condições de R também é 1. Então esse cara que também dá 1 também cai fora, né? E aí a soma final vira só a soma em relação a C, que eu tô abrindo aqui embaixo, que inclusive dá 0,3. Então, olhando pra esse grafo aí, né, fazendo essa redução de variáveis aqui, eu consigo compactar e fazer uma inferência mais rápida, né? Isso também, naquele softwarezinho que eu mostrei pra vocês lá, é possível você habilitar, você vê que ele rapidinho já chega nesse valor. Então aqui a interpretação é a seguinte, ó, eu fiz a pergunta, qual é a probabilidade do S ser igual a 1? Eu não sei quanto vale C, não sei quanto vale o R, não sei quanto vale o W, eu não observei nada. Eu só peguei um monte de variáveis que estão interrelacionadas e fiz uma pergunta. Pra todo esse interrelacionamento aqui, sem observar nenhum evento, qual que é a probabilidade do S ser 1? Ah, é 30%. Então, eu consigo ter respostas, assim, pra coisas bem complexas e, inclusive, pra variáveis que estão extremamente amarradas entre si, né? Então, essa aqui que é a ideia de uma rede beisiana. Claro, ela tem alguns detalhes aqui, né, que melhoram ainda mais esse lance da computação dela, né? que tem relação com algumas, com alguns detalhezinhos. Deixa eu só explicar isso aqui, porque, além dessa eliminação de variáveis, tem uma outra coisa que simplifica mais ainda a computação desses grafos e que gera, você pode ter grafos com milhares de variáveis e ainda ter respostas bem rápidas que, em função disso que eu vou explicar aqui na sequência. Então, é o seguinte, imagine que eu tenha três redes beisianas, essa rede 1, rede 2 e rede 3. Essa rede aqui, ela está dizendo o seguinte, tem uma relação entre estar molhado com chuva e estar nublado. Então, numa rede desse tipo aqui, se eu observei que está chovendo, eu sei que está chovendo, por exemplo, não me importa saber o estado dessa variável, se está nublado. Se eu sei que está chovendo, está chovendo. Então, essa variável que depende da chuva, ela tem a relação direta. Choveu, esse cara aqui, acontece alguma coisa, a pessoa vai ficar molhada, seca, sei lá, ou se não chover, enfim. Então, o lance aqui é o seguinte, se eu observei essa variável aqui, o W, que antes tinha uma relação indireta com o Cloud lá, eles tinham uma relação indireta, se eu fosse escrever aqui, a relação fatorada aqui, existe uma relação indireta de Cloud com o W, o fato de eu observar o Rain torna W independente de C, ou seja, se eu sei esse cara aqui, não me interessa mais esse, só saber que está chovendo ou não. uma coisa parecida acontece aqui, num grafo um pouquinho diferente, se eu sei que está chovendo, não me interessa mais, existe uma inter-relação entre todas essas três variáveis aqui, mas se eu sei que está chovendo, o W e o S são independentes, choveu, vou ficar molhado ou seco, dependendo do estado aqui, enfim, estou andando em círculos, mas choveu, influenciou essa variável aqui, não importa se eu estou triste ou não, observei essa variável aqui, acabou, o único caso que não vale é esse aqui, se eu estou molhado, observei que eu estou molhado, chuva e chuveiro aqui, não são independentes, o fato de eu estar molhado pode ser porque choveu, pode ser porque eu tomei banho, ou pode ser porque ambas as coisas aconteceram, então, nesse caso em particular aqui, o R e o S não são independentes, essas três coisas levam a uma conclusão bem importante, para compactar ainda mais a computação desses grafos, que é o seguinte, se eu conheço os pais de X aqui, e eu conheço os filhos, os nós filhos desse cara aqui, e os pais desse cara aqui que é filho também, que tem uma certa relação de familiaridade aqui, para eu calcular qualquer coisa relacionado a X, eu só preciso conhecer esse entorno dele aqui, e mais nada que está acontecendo nesse grafo aqui é necessário, existe uma prova matemática para isso, que é a função basicamente dessas três coisas, mas eu conhecendo essa envoltória aqui, eu não preciso calcular mais nada, eu só com essa envoltória eu determino tudo que eu preciso em relação a variável X, né, então se eu observei esse que se chama de Markov Blanket aqui, eu posso calcular só localmente o que está acontecendo com aquele grafo ali, então isso simplifica ainda mais, eventualmente, algumas computações e acelera aí o processo de estimativa de três anos, tá? Eu não vou falar aqui como que você aprende os parâmetros que vão dentro lá, né, das tabelas, que são as CPDs lá, né, CPD nada mais é do que as tabelinhas de probabilidade lá, né, e também não vou falar como que você aprende o grafo, isso aqui é um, putz, seria assunto só para uma disciplina em específica, né, estou só mostrando que tipo de interpretação que a gente pode tirar dessas redes Bayesianas, né, mas quem for mexer com isso e precisar mais seriamente, eu recomendo fortemente esse curso aqui, ó, de probabilistic graphical models da Stanford lá, que está disponível no Coursera, né, talvez seja o curso mais profundo nesse assunto aí, que eu acho que cobre todas essas frentes aí que eu estou falando, né, não vou detalhar aqui, só para fechar esse assunto, deixa eu falar de um outro modelo rapidamente aqui, só para não me perder no horário aqui, então aqui o seguinte, né, existe um modelo, um caso particular de rede Bayesiana que é o chamado Hidden Markov Model, né, HMM, né, que ele, assim, a grosso modo, ele é uma estrutura típica aí de rede Bayesiana, mas que leva em conta algum aspecto temporal, né, então como que funciona esse negócio aqui? Um exemplo clássico aqui, né, que eu vou seguir ele aqui, que um monte de gente usa, também vou usar. Vamos supor que você, é, tem um robô que seja um robô desses que presta algum tipo de assistência, né, é, de, de ajuda, né, principalmente para pessoas idosas e tal, né, que fica te monitorando ali e inferindo qual que é o teu estado ali a partir do que ele está monitorando, né, então, por exemplo, ele quer saber se você está feliz ou triste, né, dado que algumas coisas ele consegue observar, por exemplo, ele sabe se você está assistindo alguma série de TV, ali, assistindo televisão, uma série que você gosta, né, se você está dormindo, se você está chorando ou se, sei lá, usando algum tipo de rede social, tá, então ele consegue monitorar quatro estados e a partir desses estados ele pode saber se você está feliz ou triste, Então, essas redes de Markov aqui, elas têm o objetivo de responder perguntas desse tipo aqui, ó, dado que você estava na rede social, qual que é a probabilidade de você estar feliz? Dado que você estava chorando, qual que é a probabilidade de você estar triste? Tá, de uma maneira mais rasa e rápida, isso aqui nada mais é do que usar o teorema de Bayes, não tem nada diferente, inclusive, do exercício que vocês já fizeram lá nas aulas anteriores, né, então, né, se você conhecer as tabelas aqui de probabilidade, né, de cada uma desses caras aqui, já olhando do ponto de vista de teorema Bayesiano aqui, né, é só aplicar a fórmula de Bayes, então isso aqui é simplesmente, né, responder essas perguntas aqui é simplesmente aplicar o teorema de Bayes, tá, então seria uma rede Bayesiana bem simples aqui, né, dado que eu observei esse, qual é a probabilidade desse cara aqui? O modelo de Markov, ele é um pouco mais elegante do que isso, né, eu não vou fazer essa conta aqui, depois, se vocês quiserem, né, tentem fazer aqui, conferir isso aqui na mão, né, eu vou passar direto aqui, vou partir adiante para a explicação do modelo de Markov. O modelo de Markov, o que ele faz é o seguinte, ó, ele não quer saber, é, para um dado estado, qual que é uma determinada probabilidade, ele olha em consideração, leva em consideração o aspecto temporal, então, por exemplo, dado que em um instante de tempo você estava assistindo TV, no outro instante de tempo você estava nas redes sociais, e aí você viu alguma coisa que te deixou muito triste lá, e você começou a chorar, qual que é a probabilidade de você estar feliz? No instante 3, dado que eu observei esse monte de coisas aqui ao longo do tempo, tá? Então, esse modelo, ele leva em conta um estado inicial, né, de você estar, sei lá, feliz ou triste, né, 80% de chance de você estar feliz ou 20% de ser triste, sei lá, de repente você é uma pessoa mais feliz, e a priori você tem uma chance maior de estar feliz do que triste, né, e aí esse modelo, ele leva em consideração também, dado um estado anterior que você estava triste, qual é a probabilidade de um instante seguinte você continuar triste, tá? Então, ele leva em conta o que se chama de transição, né, transição entre estados, então, do ponto de vista de rede bayesiana, ele seria isso aqui, ó, você parte de um estado inicial, 20% de estar triste, 80% de estar feliz, você vai para um segundo estado, né, num segundo instante de tempo, aqui é o tempo, tá? Por isso que ele é um modelo temporal, né, então existe uma transição aqui, né, do estado 1 para o estado 2, e como isso aqui é uma rede bayesiana, então cada nó tem a sua tabelinha, então esse aqui também tem uma tabelinha, essa tabelinha, ela vai dizer o seguinte, dado que antes você estava triste, qual que é a probabilidade de você continuar triste, né, ou se você estava triste, qual a probabilidade de você ficar feliz, que você estava feliz e ficar triste, né, enfim, todas as combinações daqui para cá estão representadas nessa tabela, e aí aqui tem as observações, né, então aqui é onde a gente vai observar, nesse instante de tempo eu observo essa variável aqui e tento inferir aquela lá, então eu observei que você estava vendo TV, eu observei, por isso que a ideia do robô, né, que observa ali, observei que você estava, esqueci o que era o S, mas enfim, observei que você estava chorando, observei que você estava nas redes sociais, e aí qual que é a probabilidade de você estar feliz ou triste, né, então esse modelo, ele se chama Hidden Markov Model, né, o lance de ser escondido é porque eu não consigo ver X, o que eu vejo é Y, mas o que eu tento inferir é o X, e para fazer essa inferência do X, eu levo em conta o que acontece na minha observação no momento, e tudo o que aconteceu anteriormente, tudo o que aconteceu no passado também é importante, né, então, por exemplo, se eu tiver dois, para dois instantes de tempo, né, a probabilidade conjunta desse modelo aqui vai ser, olhando aquela mesma história que eu mostrei antes para a rede Bayesiana, né, P de X0, P de Y1 dado X1, essa é a relação que existe aqui, o P de X1 dado X0, P de Y2 dado X2, e P de X2 dado X1, então, é isso aqui que eu preciso para determinar qualquer coisa nessa rede Bayesiana, né, ela é um caso particular aqui de uma rede Bayesiana que é um grafo, mas que leva em conta aspectos temporais, tá, eu não vou explicar como que o algoritmo funciona, porque também aqui eu teria que entrar muito a fundo, eu deixo de novo o link lá do curso, né, mas o que ele faz é determinar qual é a probabilidade no instante de tempo ter, por exemplo, eu quero saber depois de duas horas, né, ter igual, sei lá, duas horas não, dez horas, né, qual que é a probabilidade de você estar feliz dado que da hora um até a hora dez você observou uma série de coisas que aconteceram ao longo do tempo, né, e essas coisas que acontecem ao longo do tempo nada mais é do que essas tabelinhas aqui da rede, do modelo de Markov, então, seria aprender uma rede Bayesiana da mesma maneira como eu mostrei anteriormente e fazer uma inferência da mesma maneira que eu mostrei anteriormente, tá, mas eu acho legal mostrar aqui o que é esse modelo de Markov, porque muita gente acaba lendo isso aqui e não sabe de onde vem, eu acho que, pelo menos, para vocês terem essa visão aí, eu acho que é importante, não vou detalhar mais que isso, vou inclusive parar por aqui, tá, do que eu falei aí, rapaziada, dúvidas, né, vou parar a gravação só para deixar os vídeos certos lá, e aí e aí e e